Resultado de uma parede feita com entulho. Trazendo a ideia de alguns anos atrás, hoje vamos mostrar o passo a passo para reutilizar o entulho na construção da parede e do reboco. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Para ter acesso a consertos de panelas, consertos de micro-ondas e também a construção de casas, entre no nosso canal principal. Se inscreva lá e aqui, onde tem passo a passo. Legenda por Sônia Ruberti